Salve salve meus queridos. Sejam bem-vindos. E como foi o fim de semana de vocês? Quero saber, comentem. O meu abraço hoje vai para o Everaldo que gostava de tomar banho com os cabras lá de Lourdes. Esse rapaz é valente. Forte abraço por trás para esse meio metro de cabra. Seguinte, temos novidades na novela Cristiano Ronaldo. Gigante da Inglaterra volta a ter interesse em Cristiano Ronaldo. Com dificuldades na contratação de Aubameyang, o Chelsea ainda pensa na possibilidade da contratação do astro português. Cristiano Ronaldo pode sair do Manchester United ainda nesta janela de transferências. Segundo o jornal The Sun, o Chelsea voltou a pensar na contratação do astro português devido às dificuldades por um acerto com Aubameyang, do Barcelona. E mais Eric tem agora, tu és uma mula. Não deixe o CR7 jogar. Pensando nisso, o craque avançado já pensa em ter mais alternativas. Um fato, o jornal revela que o empresário de Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes, voltou para Londres para conversar com o dono do Chelsea, Todd Buell, por uma negociação pela contratação do jogador. Dono de gigante europeu muda de ideia e avalia a contratação de Cristiano Ronaldo. Clube está na Champions League que é um dos principais requisitos para atrair o atacante português. O Chelsea não chegou a um acordo com Aubameyang sobre o tempo de duração do contrato. Assim, os Blues voltam a cogitar ter Cristiano Ronaldo. Porém, o técnico Thomas Tuchel, que havia descartado a possibilidade da contratação do português anteriormente, ainda tem ressalvas sobre o jogador. Nas duas primeiras rodadas da Premier League, o Manchester United saiu derrotado e amargou a lanterna do campeonato. Agora, conta com as chegadas dos brasileiros Casemiro, que já fez sua estreia. Cristiano Ronaldo quer deixar o Manchester United porque o clube não disputará a Champions League nesta temporada. O clube inglês vem tendo dificuldades para negociar o atacante de 37 anos e restam três dias para o fechamento da janela de transferências. Além deles, o clube já havia fechado com Lisandro Martínez e tirou uma lacia para o setor defensivo. Após uma nova formação, a equipe voltou a vencer, sendo um desses duelos, contra o Liverpool. Mas Cristiano Ronaldo segue, insatisfeito, no elenco. Novo e interessado Depois de ser recusado por Olympique Marseille, Napoli, Chelsea, Bayern de Munique e Atlético de Madrid, uma dessas equipes, de acordo com o The Independent, está repensando e pode fazer uma proposta pelo astro português, de 37 anos. Vamos ver se até o dia 1º de setembro essa novela termina, e você o que acha? Obrigado. Obrigado.